1 Real, ano 2009 Moeda que pertence à segunda família do Real E hoje vamos conhecer uma peça espetacular Que possui aquele tempero especial Que são as alterações ocorridas no seu processo de fabricação Que torna sua moeda com este detalhe alterado Ser valiosa e muito procurada no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Nesse ano 2009 Temos uma quantidade significativa De moedas que foram produzidas Para entrar em circulação Que foi de 510 milhões e 80 mil unidades Uma tiragem muito alta Quantidade muito alta A probabilidade de você deparar com estas moedas Com defeito de fabricação Aumenta E nesse ano 2009 Temos uma quantidade significativa de defeito O que faz com que suas peças Tenham ótimos valores no mercado numismático Sua moeda de cunhagem normal Sem apresentar alterações Infelizmente Seu valor numismático Ele é muito baixo Catálogo amigo Atualizado 2022 Ele nos informa que ela em MBC É R$3,50 Uma soberba R$8 Flor de cunho R$30 Só que você não vai conseguir negociar Uma peça dessa Nesse estado de conservação Que essa minha se encontra Em MBC No valor de R$3,50 Porque aquelas pessoas Que querem colocar essa moeda Na sua coleção Parte para o meio mais fácil Que é através do garimpo Para quem está chegando agora E não sabe identificar Se sua moeda possui alteração Aqui temos uma peça De cunhagem normal Observe que o design Está tudo normal Quando efetuamos o giro No seu padrão Moeda real alinhado Faz o giro nesse sentido Saiu nessa posição Sua peça é uma moeda comum E aqui no seu avesso Temos os designs Tudo em perfeita condição Agora venha conferir Outra peça do ano 2009 Essa sim tem alteração significativa Aqui temos uma peça Que para muitos colecionadores É um dos defeitos Mais significativos Que ocorre No processo de fabricação Que é A batida descentralizada No momento da cunhagem O disco Do anel Que é essa parte Dourada Junto com O núcleo Ele entra junto Na virola Ao acontecer O choque Nesta moeda aqui Podemos notar Que ele não estava Encaixado 100% Por isso Tem aspectos Diferenciados Nessa parte aqui Vocês podem observar Que não há cunhagem E nessa parte Desse lado Observe que Essa linha imaginária Aqui É a que demarca A posição Entre o núcleo E o anel Nessa moeda Ela expandiu Para o anel Nessa outra parte Os designs Que estavam No anel Que é o grafismo Indígena Marajoara Parte dele Invadiu O núcleo E o mais curioso De tudo Essa peça aqui Ela apresenta Aquela pressão Muito forte Existe batida Decentralizada Que é uma peça Muito popular Como boné Que tem Esse deslocamento Que essa linha Se encontra Só que ela não Fica com esse aspecto De amassado Aparente que Essa peça aqui No processo De circulação Ela recebeu Aquela dose Duplo As pessoas Amassaram Essa moeda E ela ficou Com a parte Uma espécie De uma concha Só que não Essa moeda aqui Ela já saiu Da casa Da moeda Com esse aspecto Observe Que ela Ocorreu Uma dobra Significativa Se essa dobra Não ficasse Um pouco Significativa O aspecto Da meia lua Ele estaria Mais presente Tornando Uma peça Mais Admirável Pelo Pelo seu Tamanho Do deslocamento Observe Que aqui Na lateral Da borda Ela Tipo Que recebeu Uma emenda Como se fosse Outra moeda Só que aqui Apenas Uma peça Só E esta peça Aqui Ela é apontada No catálogo De moedas Com erros Atualizados 2022 Também no catálogo De moedas Variantes Do plano Real 2021 Como deslocamento No primeiro nível Vamos conhecer A cotação De acordo Com o catálogo De moedas Com erros O mais Atualizado Em moedas Com defeito E também As negociações Nas redes sociais O exemplo Do catálogo De moedas Com erros Para o primeiro nível Temos aqui Duas peças Um real 1994 Moeda da primeira Família Que foi recolhida E temos aqui Uma do ano Mais recente Ano 2020 Com deslocamento Observe Que está Na mesma Semelhante Da que eu estou Apresentando Para todos Vocês E aqui Temos várias Datas reconhecidas Inclusive A data 2009 Que é a moeda Em questão Que eu estou Apresentando Para todos Vocês E os valores Ele pode Variar De 200 A 300 Reais Temos uma peça Que o catálogo Ele nos informa Que ela Para esse estado De conservação Que é uma moeda Encontrada Em circulação MBC Por moeda Soberba Observe Que as características Dessa peça Aqui Tanto no avesso Quanto no reverso Elas estão Preservadas Uma peça Dessa aqui Nas redes sociais O seu valor Comercial Ele varia De 90 A 200 Reais Podendo ter Uma alteração Tanto para mais Quanto para menos Uma observação Para todos vocês Existem deslocamentos Mais significativos E você também Pode estar deparando Com deslocamento Mais discreto E essas alterações Vai ter uma alteração Significativa No valor Dessas peças No mercado No Mismat E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos for lançados Chega em você Em primeira mão Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima